O cientista é uma pessoa que faz perguntas. Ele duvida daquilo que todo mundo acha que já sabe. É como se fosse uma criança grande. E tem muita criança que é um cientista pequeno. Vamos começar pelas perguntas? Sempre um bom jeito de começar! Então anote aí quem foi Mary Annie. Onde nasceu? Onde viveu? Mas eram seus sonhos, seus planos, suas ambições? Quem era sua família? Mas eram seus talentos? Além dela, também os monstros marinhos. Muito bem observado. Então anote aí. Quem são esses monstros? Por que são chamados monstros? E por que marinhos? Onde nasceram? Onde viveram? Mas eram seus sonhos, seus planos, suas ambições. Ok, ok, ok. A academia naquela época era mesmo cheia de homens. Já que nessa época só os homens podiam estudar. Só os homens podiam escrever. Só os homens podiam pensar. Ai daquela que não se contentasse. Pois a nossa história é sobre uma garota que não se contentou. Mary ficou conhecida em todo o mundo como a princesa da paleontologia. Onde tem? Onde tem? Onde tem? Onde tem? Onde tem?